Música O que o Cleo fez é merecer do seu talento, né? Singular, altíssimo, original, contagiante. Música Cara, eu acho que aquele esquema, né? A gente tentar transformar sempre o limão numa limonada ou numa caipirinha, né? Música Eu acho que a gente teve bastante tempo pra pensar, pra analisar o que já foi feito, o que a gente quer fazer. E eu achei que era hora de encerrar esse ciclo, contar um pouquinho melhor essa história aí. A gente revisitar os lugares, conversar com as pessoas. Música E aí bolamos, conjuntamente, o Blues Incliu Arte, feito pra explorar com música e acervos de história da cultura, questões estéticas da memória cultural. E que permitissem as pessoas virem pra um baita show de blues, né? Que sempre foi, com aura, com entusiasmo, com espírito, o máximo, né? E que, enfim, que essa chama cresceu tanto, que o incendiário disso tudo foi pra mim olhar e se consagrou lá. Música 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 O Dino em Waneco! Música